O passado de Pepebot Dizem que um dia o poderoso Lord Cork ordenou que Toppenheimer construísse um robô do mal Que fabricasse pasta de amendoim feita com muito açúcar extra e conservantes não saudáveis O robô recebeu tudo o que precisava para fabricar muita, mas muita pasta de amendoim para o seu criador faminto O que ninguém esperava era que um dia Pepebot se rebelaria e tentaria fabricar seu próprio produto Pasta de Juanito O robô criou um plano maligno para trazer Juanito até sua fábrica e ordenou que seu exército buscasse o garotinho Ele só não contava com a imprevisível aparição do nosso herói Carlos que resgatou seu fiel amigo Juanito Derrotado, Pepebot jurou que retornaria ainda mais poderoso Olá, Pepebot! É assim que se fala? Pepebot? Isso? Barulhos de robô Ok Vou considerar isso como um síntese Você gostaria de dizer algo para a câmera? Ah, Pepebot? O que você está fazendo? Pepebot? Eu não estou vendo nada! Alguém acende a luz! Eu não estou vendo nada! 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 Ah! Ah! Hmm... Ah! 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 Hmm... Hmm... Oh! Ha-ha-ha! Ah! Ah! Huh? Whoa! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hah! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! 처�onade Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Ahah! Oh! Uh-oh. Ah! 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 Jum! Ah! Uh-huh! Ah! 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 Ah-ah... Ah-ah! Ah-ah-ah-ah... Ah-ah-ah... Ah! WEE 더 맑잇 shade... ... 어... ... 어... O que é isso? 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 O que é isso?